Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja tendo um dia abençoado, um dia próspero Espero que seja um ótimo final de semana para todos, um ótimo sábado, um ótimo domingo Tá um calor aqui de Caio Cabia, um calorzaço danado Entendeu galera? Eu vou falar de alguns eventos que vai ter aqui na nossa região ou aqui próximo Para a gente aproveitar pelo menos esse final de janeiro e começar fevereiro com o pé direito, com fé em Deus Todo mundo vai voltar, fazer sua metinha, ganhar seu dinheiro e voltar para casa um pouco mais feliz Tanta notícia ruim, tanta coisa acontecendo, mas a gente tem que erguer a cabeça, pensar positivo Enquanto Deus não abrir as portas e abençoar todos vocês do outro lado com um novo emprego É o que tem no momento, a gente tem que tentar desenrolar aqui Mas antes de iniciar esse vídeo, para você que não me conhece ou está passando aqui pela primeira vez no canal Eu me chamo Marcos e sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo Se não é inscrito no canal, corra lá e já se inscreva Que assim que eu postar um vídeo, você do outro lado receberá em primeira mão E no final do vídeo galera, não esqueça de deixar aquele famoso joinha Aquele famoso like para estar nos fortalecendo Galera, primeiramente, eu estou deixando aí do lado para vocês Festival de Verão de São Bernardo, voltou hein Festival de Verão em São Bernardo do Campo Volta a promover o Festival de Verão no Paço Municipal Depois de tanto tempo hein, voltou a ter aí, são dois finais de semana né Esse final de semana começa agora E o outro então aí é uma forma de ganhar uma grana Tá aí abaixo aí ó, veja a programação João Neto e Frederico, Pichote, Marília Mendonça Cover E por aí vai, só vocês entrarem no site lá vai dar uma olhada O negócio vai bombar aí São esperadas aí ó, mais de 30 mil pessoas lá no Paço Municipal Já tá tudo montadinho, tudo lindo Então pra gente que é da região é uma forma aí de você de repente motorista que roda à noite Tá, o começo, final da tarde ali, ganhar uma grana Porque vai vir gente de tudo que é lugar, Mauá, Diadema e tal, entendeu, pro show Com certeza vai vir gente de muitas regiões Então é hora de ganhar uma grana Se vai aparecer dinâmico ou não, não sabemos Mas assim, pelo menos vai ter uma demanda alta sentido a esse lugar e na volta também Só tome cuidado vocês que rodam na madrugada Pra não colocar gente bêbada e tal dentro do carro, isso e aquilo Mas promete aí, entendeu aí, né Dá aquela agitada aí na cidade de São Bernardo E outra coisa também, a gente tem três times da região, entendeu Aí no Campeonato Paulista, que é o Santo André, o Água Santa de Diadema e o São Bernardo Os três aí estão na Série A do Paulistão Então tá tendo jogo direto, entendeu No estádio de São Bernardo, em Diadema e Santo André Então aproveite também esses dias, entendeu Pra poder ganhar um dinheiro ali em torno do estádio Levar ali, torcedor, buscar É uma forma de ganhar uma grana Aqui no Clube Aramaçã e Santo André Tá tendo show também Hoje também, entendeu, vai ter show Então vocês que rodem a noite aí, tente tirar proveito Lá também, vai ter show hoje no Estância Alto da Serra, show bom Tente aproveitar também esses lugares Estância, Aramaçã Jogo de futebol O festival de verão que vai começar aqui em São Bernardo Dois finais de semana, aproveite Vai ter o show lá no Allianz Parque No estádio do Palmeira Do Bat Street Boys, parece, entendeu Eu tava com uma lista grande aqui de janeiro Vou ver se eu consigo a de fevereiro aí, o mês incompleto Pra trazer pra vocês Então é uma forma de ganhar dinheiro, galera Aproveitar esse final de semana Semana que vem as aulas voltam, entendeu Fevereiro tá aí E com certeza aí a gente vai voltar a ganhar dinheiro Com fé em Deus Não vai ser aquilo, entendeu Calma, pé no chão, entendeu Mas você vai voltar a caminhar ali Entendeu Um pouco mais feliz E outra coisa aqui só pra encerrar Quem está indo pra praia Boa sorte pra vocês Boa sorte mesmo de coração, entendeu Pra vocês que vocês vão precisar E muito quem tá indo pra praia Só pra vocês terem uma ideia Eu peguei uma corrida pro Riacho Entendeu Está totalmente parado No centro de São Bernardo Praticamente aqui já está parado São Bernardo aqui, ó Já tá parado no começo da Anchieta Já chegando no sentido Santo André Pra você ter ideia Já está parado a Anchieta Imagina vocês que estão descendo pra praia agora Quanto tempo não vai levar Pode colocar aí umas 3 horas Tá pior do que o final de ano Por quê? Porque tá um calor danado Aqui o céu tá azul Então a galera tá indo pra praia Eu acho que não compensa fazer um bate e volta Mas cada um, cada um Então, porque segunda-feira Todo mundo tá na luta Então não pegue corrida sentido ao Riacho Quem for da região Porque tá travada, travada, travada a Anchieta Um trânsito pra cada um Entendeu A galera descendo aí pra praia Devido ao calor Beleza, galera Então é isso Aproveite aí o festival de verão Aproveite os 3 times Entendeu Que estão disputando o Campeonato Paulista Tá tendo jogo direto aqui na nossa região Aproveite No Clube Aramaçã Tá tendo show No Instância vai ter show Que são lugares aqui Próximo da gente Aproveite Pra quem roda em São Paulo Vai ter show lá no No Allianz Parque Entendeu Fora os outros shows Que está espalhado por aí Beleza Foi isso então Foi mais um recado aqui pra vocês Entendeu Pra vocês aproveitar esse final de semana No começo de fevereiro Que tenha fé em Deus Que em meio a essa turbulência Que estamos vivendo Uber, moto Apreensão Não sei o que Próximo vídeo Eu vou até falar sobre isso Entendeu A gente tem que ter esperança Que as coisas vão melhorar Entendeu Melhorar sim A gente vai voltar a caminhar A gente precisa voltar a caminhar Porque não é possível Que a gente vai ficar Entendeu Dois, três meses Nesse buraco Que estamos vivendo Chamado aplicativo Entendeu Porque os aplicativos Vêm aqui no nosso país Deita, rola Faz o que quer O que eles bem entender Beleza galera Fico com Deus Um abraço Pra mais um recado rápido Pra deixar pra vocês aí Ficarem alerta Na programação aí De final de semana Beleza Fico com Deus Um abraço E até uma próxima Fui